Nesta segunda, vale a pena ver de novo as emoções de O Cravo e a Rosa e se deliciar com as confusões do namoro secreto de Heitor e Bianca. Eu vou fugir com você. Só que essa rica e romântica donzela nem imagina que está sendo vítima de um grande golpe do baú. Eu sempre disse, se é para se apaixonar, se apaixone por alguém rico. Nesta segunda, um grande sucesso está de volta. De Valsir Carrasco e Mário Teixeira, O Cravo e a Rosa, em Vale a Pena Ver de Novo.